Eu tenho dificuldade de jogar meus brinquedos fora E a Ro é o contrário, ela é super desapegada Então, as vezes ela chega pra mim e fala Ai, Ti, joga essas coisas fora, isso aí já virou entulho E eu falo pra ela, você já viu Toy Story? Qualquer um, você já viu Toy Story? Então, você não sabe, você não sabe Toy Story 4 Com a chegada de um novo e desorientado boneco A turma embarca numa missão para reuni-lo com a pequena Bonnie A direção é do Josh Cooley, é o primeiro longa dele Mas ele co-escreveu Inside Out E ele fez o storyboard de Up e Ratatouille Então, ele conhece bem o universo da Pixar Eu vou fazer essa crítica ao contrário Eu vou começar pelo que eu não gostei A primeira coisa é aquela velha fórmula Pixar Que coloca um personagem pequeno, ou mais de um Pra superar um obstáculo enorme A gente já viu isso várias vezes A gente viu nos outros Toy Stories E a gente viu em Finding Nemo, Finding Dory Onde o peixe tinha que atravessar o oceano inteiro Em Inside Out, ela tinha que atravessar a mente da outra inteira Coco, o cara tinha que atravessar o mundo dos mortos inteiro Claro que no caso de Toy Story, dá pra fazer isso em menor escala Porque são bonecos, são personagens pequenos Mas ainda se mantém a estrutura de Ah não, eu sou pequenininho, preciso chegar de A, B e B lá longe Como vamos fazer isso? Então há um forte senso de déjà vu aqui Eu já achava que Toy Story 3 era bem parecido com o 2 Embora eu goste muito de ambos Mas esse aqui aborda os mesmos temas A questão do abandono A questão do papel do boneco na vida de uma criança E como eles se sentem quando a criança cresce E não quer mais saber deles, etc Não me pegou tanto, ele já não se tornou uma coisa relevante Consequentemente, ele não me emocionou Eu fiquei muito emocionado no final de Toy Story 3 Onde os brinquedos enfrentam a própria mortalidade E aqui é mais uma coisa do filme querer Eles espremem, eles tentam te fazer chorar de qualquer maneira Mas nessa altura eu já tava, eu meio que já vi isso antes Esse tema já foi abordado antes Eu acho que deu Dito tudo isso, é uma bela animação A primeira coisa que eu notei foi a evolução justamente da animação O filme é lindo Logo na primeira cena, que é a noite, tá chovendo Parece live action E você só realmente vê que se trata de uma animação Quando entra um carro de perfil E ele tem as proporções bem cartunescas Aí beleza, e claro, quando os bonecos aparecem Mas é impressionante em termos de textura, em termos de realismo Tem um gato que, nossa senhora, parece um gato de verdade O filme se movimenta super bem A maneira como os personagens vão entrando aos poucos E se entrelaçando, nunca fica confuso É dinâmico Muitos personagens que já tiveram bastante relevância nesses filmes Aqui são bem mais coadjuvantes Em alguns casos faz sentido Porque novos personagens precisam ser apresentados Mas eu não gostei da direção de todos, não O roteiro acabou com a Jessie Ela faz uma coisa útil pro grupo Eu senti por ela, eu gosto da Jessie Falei, nossa, é só isso que ela tem pra fazer Mesma coisa com o Buzz Além dele ser pouco utilizado Ele meio que involuiu E aqui ele se questiona demais Eu acho que ele andou pra trás O Woody me cansou um pouco nesse filme Aliás, em todos os filmes ele me cansa um pouco Mas aqui a ficha realmente caiu Porque eu percebi o quão trágica é a vida desses brinquedos A vida deles é um inferno E depois de quatro filmes o Woody tá muito estressado Ele já perdeu o Andy Ele já não é o preferido da Bonnie E eu senti o Woody bem carregado Agora eu não vou dizer que isso é um problema do filme Porque é proposital A Bo Beep tem muito mais pra fazer nesse filme Ela é uma personagem forte Se mostra sendo uma sobrevivente Um pouco mandona, é verdade Mas eu gostei do foco ter ido pra ela Que até então era super coadjuvante E entre os personagens novos temos o Forky Ele tem uma neurose que é muito engraçada E o filme repete a piada dele durante um bom tempo Que é ele tentando chegar em certo lugar É repetitivo, mas é engraçado E depois o personagem evolui A Gabi Gabi é sensacional Toda pessoa que vê muitos filmes E se torna um pouco cínica Adora quando uma personagem a mantém Adivinhando E foi exatamente o que ela fez E eu falei Hum... Será que ela tá sendo simulada? Será que... Não, não tá Entendi, já sei qual é dela Mas não, peraí Será que... E ela... E só no finalzinho eu fui sacar qual é a dela Adorei a personagem O Jordan Peele e o Keegan-Michael Key Fazem dois personagens Que são puro alívio cômico A melhor sequência do filme É disparada Eles tentando imaginar como eles vão conseguir certa coisa É muito bom O Keanu Reeves faz outro alívio cômico Ele até talvez ajude um pouquinho mais no desenvolver da trama Mas é alívio cômico e de novo funciona E ainda tem uma referência a um filme clássico dele Bem no finalzinho que eu adorei Se você tiver sorte de encontrar uma sessão no idioma original Aproveite, não diminua a sua experiência Se você estiver pensando em escrever Você está desvalorizando a dublagem brasileira Veja o vídeo que eu gravei Sobre por que eu não gosto de dublagem A melhor dublagem do mundo E quando eu estou falando dublagem Eu estou falando a que não é o idioma original Até porque, por exemplo O Woody é a cara do Tom Hanks E ver o Woody falando com uma voz que não seja do Tom Hanks Não dá Vamos lá, Buzz Vamos Nós temos que salvar e pegar o fork Para... Não deve nem ser fork Deve ser, sei lá, garfinho Vamos ter que pegar o garfinho para entregá-lo de volta para Bonnie Absolutamente inaceitável Fiquem até a metade dos créditos Porque há algumas ceninhas que contam um pedaço adicional da história E uma delas aborda uma questão Que todo mundo deve se perguntar desde o primeiro Toy Story E a resposta que o filme te dá é perfeita No final das contas, esse é o Toy Story que menos tem a dizer É o mais repetitivo Ele vai um pouco além dos outros três Na questão existencialista dos brinquedos Mas está na hora de aposentar os brinquedinhos Ainda assim, é engraçado É comovente Algumas pessoas vão chorar no final Não chegou a me pegar Mas eu reconheço quando um filme tem momentos emocionantes E é super divertido Nota 8.3 É isso, pessoal Um abraço E até a próxima E até a próxima